Música Hoje, último dia de eleição, de manhã tem pouca gente, agora tem mais. Eleição aqui pra cá, tá tranquila, e seja bem-vindo quem ganhar, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Hoje eu não tô bom não, viu? Aí, galera. Eleição pra cá, tá legal. E aí, gente? Vamos ver hoje, seis horas da tarde, já está contando, vamos ver quem vai ser o vencedor. Porque o povoado salou, Bramirinho do Simão Dias. E aí, galera, legal? Já votaram? Voto certo, né? Não importa pra dizer, você quer certo, não é isso? Valeu, galera. Ô, Cezão! A eleição já acabou, gente. Bora esperar só a contagem de volta. Todo mundo tá indo embora aí, ó. Só esperar a contagem. Tchau. 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 Tchau.